Acordo assustado, olho para trás Vejo um vazio, sem nada para tocar Procuro as tuas mãos, para poder acarinhar Impossível acontecer, tu não estavas cá Levanto-me da cama, com destino ao teu caminho Mal entrei no carro, lembrei-me de ti Dos nossos momentos e das aventuras Sempre fui fiel, nunca te traí Eu sei que errei Eu sei que errei Sem intenção Acordo assustado, olho para trás Vejo um vazio, sem nada para tocar Ligo para ti, para poder pedir perdão Não atendeste o telefone Nem estavas cá Eu sei que errei Eu sei que errei Sem intenção Acordo assustado, olho para trás Vejo um vazio, sem nada para tocar Envio-te mensagem e aguardo uma resposta Nada disso aconteceu Nada disso aconteceu Nem estavas cá Eu sei que errei Eu sei que errei Sem intenção Sem intenção Acordo assustado, olho para trás Sinto o teu calor Afinal tu estavas cá Eu sei que errei Eu sei que errei